Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o Pedro André Sanches e fico muito satisfeito de ver você de volta aqui ao canal. Vamos então à dúvida de hoje, dúvida na tela. Houve um pregador na internet afirmando que para que a ceia do Senhor seja correta e válida tem que ser usado pão sem fermento, pois foi exatamente o pão usado por Jesus quando instituiu a ceia. Existe algum fundamento nisso ou é invenção dele? Muito obrigado, querido irmão. Essa dúvida é muito interessante. Aliás, você já conferiu se na sua igreja o pão que é utilizado é com ou sem fermento? Será que faz diferença isso? Vamos ver na Bíblia, convido você, vamos até a minha louça de explicações a entender mais sobre esse tema. Deixe seu like, abençoe nosso trabalho e aprenda muito da palavra do Senhor aqui no nosso canal. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o êxodo capítulo 12, versículo 15, que diz o seguinte Essa lei, queridos irmãos, ela se refere à Páscoa judaica. Esse tipo de questão, se Jesus ordenou que o pão da ceia do Senhor fosse com fermento ou sem fermento, ela é facilmente resolvida com análises de contexto, mas também ela é facilmente complicada se você tirar conclusões rápidas lendo apenas um texto sem analisar os contextos corretamente. Vamos pensar juntos, olha só. Se o pão da ceia do Senhor precisa ser asmo, ou seja, sem fermento, então os primeiros servos de Cristo certamente obedeceram a essa regra, não é verdade? Você concorda comigo? Mas como que nós podemos saber de forma exata se os primeiros cristãos que fizeram pela primeira vez a ceia do Senhor observavam isso ou se eles usavam qualquer outro tipo de pão? Dá para saber isso? Certamente que sim. Se você já acompanha aqui o nosso canal, você já sabe. Analisando os contextos, a gente consegue achar essas informações e tirar boas conclusões. Fique até o final, vamos fazer análises aqui muito interessantes juntos, ok? Vamos começar analisando o pão da Páscoa judaica. Eu já te explico tudo isso. Embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte da comunidade. Claro, lembrando aos irmãos, estão abertas as vagas dos nossos cursos. Lembrando a você que fazendo qualquer dos nossos cursos, você tem acesso direto para tirar dúvidas comigo todos os dias, ok? Link no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo do vídeo. Olha só. Na Páscoa judaica, que foi a Páscoa que Jesus celebrou com os seus apóstolos, ali logo antes da sua morte, né? Vamos focar ali naquele momento porque foi quando ele institui a ceia do Senhor. Na Páscoa judaica, existia sim uma exigência de que o pão comido pelas pessoas fosse asmo, ou seja, que fosse totalmente sem fermento, conforme nós já vimos, inclusive, nesse texto. Não vou ler ele inteiro novamente, mas observe o destaque lá no início. Sete dias comereis pães asmos, ok? Então, o pão sem fermento, ele tinha todo um simbolismo ali dentro da prática judaica, dentro de tudo aquilo que os judeus viveram, e ele remontava a esse momento em que eles viveram lá no êxodo do Egito, onde não havia tempo para que o pão crescesse, e o fermento era tirado, então, porque eles estavam apressadamente saindo do Egito. Jesus, evidentemente, cumpriu essa lei, inclusive, quando ele parte o pão ali com os apóstolos, exatamente por ocasião dessa Páscoa, conforme nós vemos no texto que está em Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Por que o texto aqui de Mateus não explica tomou Jesus um pão asmo, um pão sem fermento? Porque era óbvio, ok? Dentro da Páscoa judaica, era assim que era feito, não havia necessidade de explicações a respeito disso. Era um senso comum, era feito ali pelos judeus, então, estavam totalmente familiarizados. Diz o texto que abençoou Jesus esse pão, o partiu, e o deu seus discípulos dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, esse pão aqui simboliza, a partir desse momento, o corpo de Cristo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sabemos que Jesus ordenou que este memorial que ele criou ali na última Páscoa fosse feito para que os crentes se lembrassem do sacrifício que o Senhor Jesus fez. E o pão, evidentemente ali, representava o seu corpo, e também o suco da videira, representando o seu sangue derramado, eram utilizados como símbolos. Paulo vai explicar isso depois, por exemplo, para a igreja dos Coríntios. Olha só o registro que nós temos em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes, delimitando aqui que não era só uma vez que era feito, sempre era feito, todas as vezes que comer-des este pão e beber-des o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, observe a menção do pão e do cálice aqui, os dois símbolos como um memorial anunciando o que o Senhor Jesus fez, e isso era para ser feito até que ele venha. Diante de tudo isso, onde que nós temos dentro da Bíblia que o pão que deve ser usado na ceia deveria ser sem fermento? Será que dá para tirar essa conclusão baseada nos textos dentro da Bíblia que falam sobre a ceia? Vamos agora aprofundar um pouquinho mais. Com fermento ou sem fermento? Eu vou mostrar para você agora a solução dessa questão. Lembrando aos irmãos que querem fazer parte aqui do canal, você pode ser membro aqui, abaixo desse vídeo tem um botãozinho, você tem alguns benefícios exclusivos para participar com a gente desse trabalho. Olha só, simplesmente não existe um único verso da Bíblia que fale sobre a ceia do Senhor e que diga o seguinte, olha, o tipo de pão para ser usado é esse, é o pão asmo. Não tem nenhum versículo falando isso. Ok, presbítero, então por que alguns falam que tem que ser sem fermento? Alguns vão dizer que não consta nenhum verso explicando mais detalhadamente, por quê? Porque as pessoas estavam familiarizadas com a Páscoa judaica. Então, há de se entender que era algo totalmente natural, não precisava ficar explicando, ou seja, olha, vocês têm que fazer com o pão asmo. As pessoas já sabiam o que era pão sem fermento. Veja, isso pode até fazer sentido se falarmos somente de judeus convertidos. Os judeus, de fato, tinham uma familiaridade e é bem possível que eles fizessem dessa forma mesmo. Mas pense comigo, isso não parece fazer sentido se a gente pensar que a igreja cristã é também composta de gentios, ou seja, o gentil é aquele que não é judeu. Por exemplo, os irmãos lá citados por Paulo de Corinto, estes não estavam familiarizados detalhadamente com todas as práticas e leis judaicas. E certamente, se a gente tivesse então uma obrigatoriedade de uso do pão sem fermento na ceia do Senhor, essas pessoas, os gentios, precisariam ser instruídos mais detalhadamente quanto a isso. Então, pense que a igreja era um grande misto de pessoas naquela época. E aí, faria sentido que tivessem orientações mais detalhadas. Olha, se vocês fizerem a ceia com pão com fermento, ela não vai ter validade. Então, tem que ser sem fermento. Mas a gente não tem isso. No que se refere ao pão, o que nós vemos nos escritos que falam da Santa Ceia são apenas citações que mencionam pão e nenhum outro detalhamento. Olha só como o apóstolo Paulo orienta. 1 Coríntios 11, 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Preste atenção nesse detalhe. O pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, como um memorial para lembrar aquilo que eu fiz. Conforme se vê, Paulo não usa nenhuma linha para restringir o tipo de pão a ser usado. E faria muito sentido que ele explicasse melhor isso, tratando-se de uma igreja de gentios. Agora, falar apenas pão, o pão era um alimento conhecido de todas as culturas, ok? Então, seria no mínimo esperado que uma igreja de gentios, como a igreja de Corinto, caso o pão a ser usado fosse obrigatoriamente somente aquele sem fermento, no mínimo iriam ter alguns problemas e essa igreja iria precisar de instruções quanto a essa questão. Mas nós não vemos qualquer problema relatado ou qualquer orientação com relação a isso. Sendo assim, parece-me claro que o Senhor Jesus não impôs esta obrigatoriedade à sua igreja de seguir um padrão que havia na Páscoa judaica, aplicando o mesmo padrão à sua ceia, que foi ordenada aos seus discípulos. Os simbolismos da retirada de fermento aos israelitas estavam muito ligados ao quê? À Páscoa judaica. Por quê? Por exemplo, os simbolismos ali significavam, mostravam o povo apressado para sair do Egito, povo que viveu um amargor ali naquela terra e Deus, por sua poderosa mão, os estava libertando. Isso estava muito ligado, então, a esse momento do povo judeu. Mas quando falamos de ceia do Senhor, o símbolo está no pão de qualquer tipo, que representa o corpo de Jesus, que foi despedaçado para nos dar vida, recebendo todo o castigo pelos nossos pecados. Então, não importa o tipo de pão. Pode ter fermento? Pode não ter. Isso não faz a mínima diferença dentro do que nós estamos analisando aqui biblicamente, ok? Então, se for usado pão sem fermento, a ceia do Senhor, perdão, vai ter, sim, validade, ok? Espero que tenha contribuído aí para a sua compreensão. Lembrando aos irmãos, link no primeiro comentário, venha estudar com a gente. E, claro, falando de ceia, as pessoas têm muita dúvida. Está errado o que as igrejas fazem com as sobras da ceia do Senhor? Tem igreja que dá até para as crianças comerem. Isso está correto? Eu vou analisar tudo nesse próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.